Muito bem, pra você acompanhando a Difusora 95, hoje no grande expediente da 30ª reunião ordinária da Casa de Leis, a senhora Terezinha Maria da Cunha, ela fez uso do grande expediente e fez algumas reivindicações, e dentre elas, reivindicações sobre a habitação do programa Minha Casa Minha Vida. E o vereador, vice-líder do governo na Casa de Leis, ele que é lotado na Secretaria de Urbanismo aqui do município, falou a respeito dos trâmites com relação ao andamento, né, pra que se possa ter a construção destas casas aqui na cidade de Patrocínio. Deixa eu conversar com o vereador, que fala pra gente, vereador, sobre esses trâmites. Seja bem-vindo. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. É um prazer a gente estar sempre esclarecendo a nossa população com respeito aos programas habitacionais. Então, isso faz parte do governo federal e o nosso município já fez todas as demandas necessárias, inclusive com o cadastramento de quatro imóveis na cidade de Patrocínio, para que possa estar recebendo o programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Todos estão em tramitação no Fundo de Arrendamento Habitacional do Ministério das Cidades. Então, esse trabalho a gente tem feito junto com o nosso prefeito, Deiromarra, que nos incumbiu de estar fazendo todo esse trabalho aí. A gente já concretizou e está aguardando a ANAS da Caixa agora. Depende, a tramitação final depende dos pareceres conclusos do Ministério das Cidades. Importante destacar. Será, os projetos serão de prédios e também pode haver casas dentro desses projetos? O programa planteado hoje do Minha Casa Minha Vida é de apartamentos. Então, hoje já não se fala mais em casa com lotes. É de apartamentos construídos até quatro pavimentos. E essas unidades que serão destinadas, caso venha a ocorrer a concretização do mesmo. Se a gente sabe que isso é uma demanda do governo federal, a partir do momento que o der por concluso, aí sim o nosso prefeito anunciará a nossa população com respeito a isso. Esse é um fato onde cada vereador aí questionou o seu posicionamento. Esse é um posicionamento meu com respeito à habitação e ajudar a nossa população também a adquirir a sua casa própria. Isso é um trabalho que a gente tem feito ao longo dos nossos anos ali, como vereador também, e atendendo os ansios de nossa população. E o nosso prefeito também não fica de fora disso, porque destinou quatro áreas, são quatro terrenos, para que a Caixa possa estar implementando, através dos projetos que já vêm prontos, dentro dessas áreas. Importante, então, destacar, para os ouvintes da Difusora 95, está sob análise da Caixa Econômica Federal, e depois há um parecer já direto do governo federal para a construção dessas casas? É, depende agora do governo federal e a análise da Caixa Federal conclusa. Então, isso faz parte do encaminhamento para o nosso prefeito. Não precisa, assim, de alarmar a nossa população com respeito a isso. A gente sabe que o desenvolvimento social de nossa cidade tem feito trabalho. Tudo que as pessoas possam estar fazendo é estar inscrito no programa Cade Único da Caixa Federal. É o programa Cade Único do Desenvolvimento Social. Então, as pessoas que já estão ali, com certeza, elas já poderão estar aptas a receber uma casa. Sabemos que o número de habitação no município depende também do programa que é liberado pelo governo federal. Não é a quantidade que a gente queira. Depende do governo federal com a liberação. Essas unidades que a gente programou são de 144 unidades por terreno. Daria aí 576 casas. Caso seja concluído por inteiro o processo. Certo. Obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço à Rádio Difusora por estar nos atento e também a confiança que a gente tem da administração com respeito aos programas que são colocados em nossa mão para a gente estar resolvendo e estar atendendo os anseios. A gente sabe também dos deputados que nos ajudam aí através das parcerias que a gente tem de estar atendendo a demanda do nosso município. Nosso prefeito sempre tem colocado à disposição da nossa população para atender de pronto as necessidades dos nossos munícipes. Tá certo então. O vereador Roberto Margari, vice-líder do governo, participando com a gente aqui na Difusora 95. Repórter Nilton César. Difusora 95 FM está ligado. Está informado. Está informado. Está informado. Está informado. O que é isso?